Um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba, o Tortuga funciona em um prédio centenário tombado pelo patrimônio histórico da cidade. Fundado em 1979, o restaurante preserva um estilo rústico em sua decoração. Além de histórico, o Tortuga é também temático, com inspiração nos piratas. O Tortuga vem da história das trocas de mercadorias, onde os piratas se encontravam para trocar os produtos saqueados. E o restaurante entra em que ponto? Na questão da reunião entre eles, da confraternização dos piratas. Com mais de 40 anos de história, o Tortuga preserva até hoje o mesmo cardápio desde a inauguração, com foco no filé mignon. O nosso cardápio sempre foi um sucesso, dá para a gente se dizer. Desde então a gente foi mantendo eles, aperfeiçoando uma ou outra coisa, e sempre o pessoal tem gostado muito demais. Então assim, não teria por que a gente mudar essa receita antiga. E a gente vem mantendo ela desde então. Com capacidade para até 200 pessoas, cada cantinho do restaurante é decorado com a temática de piratas, mas não para por aí. Aos finais de semana, os piratas entram em cena e interagem com os clientes. Quem vem até aqui aproveita o ambiente e as delícias do local. Além de ser um ambiente muito gostoso, um cardápio excelente é a qualidade. Então é um ambiente bem acolhedor. Então isso traz um diferencial para casa. Em 2019, o restaurante ganhou um centro cultural que faz homenagem ao Pirata Zumiro. O último pirata conhecido do século XIX, que passou parte da vida em Curitiba. Aqui a gente tem acesso a ilustrações e pesquisas que contam a história desse personagem que faz parte da memória da cidade. O Pirata Zumiro, ele era considerado a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. Esse pirata inglês, com esse nome excêntrico de Zumiro, que veio se esconder aqui no século XIX. E a lenda falava que ele havia enterrado um tesouro aqui em Curitiba. E essa era a lenda urbana. E o espaço cultural aqui do Pirata Zumiro, a importância dele, é porque ele mostra toda a história verdadeira do pirata. Essa minha pesquisa, que já tem 18 anos, onde realmente eu consegui localizar o Pirata Zumiro. Ele realmente viveu aqui em Curitiba, morreu em 1889 e trouxe para a realidade o que era antes uma lenda urbana. São 12 quadros que retratam toda a história do Pirata Zumiro, desde a experiência nos sete mares até o exílio aqui em Curitiba, com base nas descobertas do Marcos, que há 18 anos pesquisa a vida do pirata. Eu encontrei o registro do Pirata Zumiro no livro de registros do cemitério municipal São Francisco de Paula. Ele morreu no dia 24 de agosto de 1889. Inclusive, eu encontrei no registro da igreja matriz a certidão de falecimento de óbito religioso dele. Encontrei, inclusive, a certidão de óbito civil dele no antigo cartório da colônia Argelina, que inclusive falava que o pirata deixou filhos aqui na cidade de Curitiba. E também encontrei documentos dele na escola inglesa, onde ele estudou os registros em Eton College, a escola inglesa, nos anos de 1811, 12, 13 e 14, que comprovam que o John Francis Hodder, o nome verdadeiro dele, se escondia aqui em Curitiba como João Francisco Inglês e é o capitão pirata Zumiro, o último capitão pirata do século XIX. Após ter acesso a essas descobertas, a prefeitura de Curitiba reconheceu a veracidade dos documentos e o pirata entrou para a história oficial da cidade, história que é contada no restaurante Tortuga. Vale muito a pena que os curitibanos venham ver, porque essa história, com certeza, vai reverberar no mundo inteiro, porque o tesouro do pirata Zumiro ainda está escondido na Ilha da Trindade e nós temos futuramente uma expedição para encontrar ele. Então é muito legal que os curitibanos venham visitar aqui e conheçam o espaço cultural do pirata para eles conhecerem esse pedaço da história de Curitiba que estava oculta e agora vem à tona.